Os policiais estavam em patrulhamento pela região norte da cidade, na rua Sol Amor Constrói, no setor Pausanes. E encontram dois homens em atitude suspeita, com deles uma pequena quantia em dinheiro e algumas porções de drogas. Já com outro, um valor significativo. A polícia pressionou e ele confessou ser um traficante aqui da cidade. Na casa dele foram encontradas porções grandes de maconha e 69 porções já fracionadas prontas para venda. Este vídeo mostra onde parte da droga foi localizada, numa garrafa de café. Café não tinha não, mas ela estava toda fragmentada, embalada, condicionada em plástico transparente, pronto para comercialização. Não tinha café, somente a droga mesmo, a maconha. Como é que vocês desconfiaram que ali dentro dessa garrafa tinha a droga, o olhar clínico mesmo dos policiais? É o dia a dia do nosso trabalho, né? Todo dia é uma alcança diferente. Tem gente que coloca de barra da telha, gente que coloca no fundo falso de cerâmica. Então a gente vai olhando, observando tudo, até que encontra. Ainda foram apreendidas uma balança de precisão, uma faca usada para a separação dos ilícitos e o dinheiro que vinha da venda dos entorpecentes. O homem de 35 anos foi preso e encaminhado para a casa de prisão provisória de Rio Verde. Ele vai responder por tráfico de drogas. Tem pouco tempo que ele está aqui, ele é de outro estado. Ele não tem passagem pela polícia, a primeira passagem agora, ele ficou preso por tráfico de drogas. O comprador, ele foi conduzido também, porém foi liberado em seguida, após ser ouvido pelo delegado de plantão.